Consagração ao Sagrado Coração de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, sabemos que fostes manso e oferecestes por nós o vosso coração, coração coroado por espinhos e pelos nossos pecados. Sabemos que hoje também rezais pela nossa salvação. Jesus, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Fazei que por meio do vosso Santíssimo Coração, todos nós, seres humanos, nos amemos. Desapareça o ódio do seio da humanidade. Mostrai-nos o vosso amor. Todos nós vos amamos e desejamos que o vosso coração de pastor nos proteja de todo o pecado. Entrai em todos os corações, ó Jesus. Batei, batei a porta do nosso coração. Sede paciente e perseverante. Nós continuamos ainda fechados, porque não compreendemos a vossa vontade. Batei continuamente. Fazei, ó bom Jesus, que saibamos abrir para vós os nossos corações, ao menos quando nos lembrarmos da vossa paixão. Que sofrestes por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.